Deus faz assim por você Faz o impossível por te amar Manda um anjo pra te proteger Manda outro pra te saciar Não há impossível pra o que crer Não há impossível, não, não há Há sempre um Deus pra te responder Há sempre um Deus pra resposta te dar Procurando uma saída Sem saber pra onde ir Coração sofrendo com a alma ferida Quando enrisco sua própria vida Mas teu Deus te diz assim Eu faço assim por você Faço o impossível por te amar Muito bem amados, queridos do Senhor Bom dia, hoje dia 10 de agosto de 2021 Terça-feira, Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Pastora Jocenete, bom dia, Pai do Senhor Bom dia, bom dia, bom dia, Jesus Eu te amo Bom dia, bom dia de Deus, família Pão da vida Uma terça-feira Abençoada Amados queridos, hoje o tema é Perseverança e fé São o que agrada a Deus E se agrada a Deus Tem vitória No dia em que eu temei Hei de confiar em ti 56,3 O glória Salmo 56,3 Isso Amém Vamos entrar na mensagem agora A mensagem de Deus Para o seu coração Nesta manhã Glória a Deus Perseverança e fé São o que agrada a Deus Perseverança é quando você não desiste É quando as circunstâncias não estão ajudando Mas você está firme Aleluia Você diz, eu vou Vou acreditando Vou ciente de que Deus está comigo A perseverança é uma chave Que abre as portas do milagre para a sua vida Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus Mesmo enfrentando dificuldades Perseverar é não desistir em seguir Jesus Nem sempre é tão fácil Mas se perseverarmos Vamos recebermos a recompensa que vem de Deus Aleluia Perseverar é persistir em fazer o bem Há muita tentação para desfazer aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas Mas nós temos que ter cuidado Para que o inimigo não traga aos nossos corações Coisas que vão nos desviar de Deus Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12 Aqui está a perseverança dos santos Que obedece aos mandamentos de Deus E permanecem fiéis a Jesus Aleluia Obedecer a Deus e permanecer fiel O livro de Tiago, irmão de Jesus Cristo No capítulo 1, versículo 3 Preste atenção no que é que ele diz Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança Aleluia A prova da fé Quer dizer, se você é provado na sua fé Isso vai produzir perseverança Persevera Vai trazer para você coragem Para você enfrentar as lutas da vida E Gálatas 6, 9 diz o que? Não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos Colheremos se não desanimarmos Deus diz, se você não desanimar Vai colher Glória a Deus E às vezes você pensa assim Poxa, mas Eu estou passando uma luta Eu estou num vento Estou no deserto Estou nisso, estou aquilo Mas olha o que a palavra de Deus diz Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança deve ter ação completa Afim de que vocês sejam, aleluia Maduros e íntegros Sem que falte a vocês coisa alguma Aleluia Que recado de Deus para nós Em qualquer circunstância Ser íntegros Oh glória Nós temos que entender que às vezes Nas tribulações Deus quer que a gente se glorie Mas como é que pode isso? Eu senti prazer na tribulação exatamente Porque depois da tribulação vem o que? Vem bênção A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer As lutas vai nos preparando para as grandes vitórias Olha Romanos 5, versículos 3, 4 e 5 Não só isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança A perseverança um caráter aprovado E o caráter aprovado esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou seu amor em nossos corações Por meio do Espírito que ele nos concedeu Oh aleluia Através do Espírito Santo Deus derramou seu amor para nós Aleluia Isso é importante Isso é importante irmãos O apóstolo Paulo Ele foi um homem muito corajoso Ele foi preso Sofreu dois naufrágios Foi açoitado em praça pública Sofreu várias quarentenas de açoite Sabe Pense de um homem que sofreu irmãos Agora quanto mais judiavam dele Mais ele fazia obra Ele não desistia E ele tinha uma certeza Que ainda não tinha alcançado Aquilo que ele queria alcançar de Deus Glória a Deus Ele estava prosseguindo para o alvo Qual é o alvo? A nova Jerusalém Aleluia A salvação Filipenses 3 Versículos 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando para as questões adiante Prossigo para o alvo Afim de ganhar O prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Glória Ele estava dizendo Eu não fico olhando para trás não Aleluia Eu prossigo e é para frente Meu negócio é lá na frente Glória É lá onde Deus tem para mim A recompensa para os que são fiéis a Ele Você está pensando que você é fiel a Deus E tudo vai ficar assim? Não vai não Deus vai te coroar De glória De bênçãos E todos vão ver que Deus é na sua vida Aleluia A palavra de Deus Nos traz alegria Segunda Tessalonicenses 2 Versículos 16 e 17 Que o próprio Senhor Jesus Cristo E Deus nosso Pai Que nos amou e nos deu Eterna consolação E a boa esperança Pela graça Dei ânima ao coração de vocês E os fortaleçam Para fazerem sempre o bem Tanto em atos Como em palavras Aleluia Você veja que Deus nos chama Para fazer o bem É verdade Em atos e em palavras Nos ensina a perseverar Nos ensina a ter ânimo Ânimo é coragem Coragem para lutar Mas não esquecendo Que tem que fazer o bem Porque Deus Ele nos dá uma instrução grande Aqui no capítulo 5 de Tiago Do versículo 7 ao 11 Olha que beleza Portanto irmão Sejam pacientes Até a vinda do Senhor Veja como o agricultor Aguarda que a terra Produza a preciosa colheita E como espera Com paciência Até que virem as chuvas Do outono E da primavera Aleluia Sejam também pacientes E fortaleçam O seu coração Pois a vinda do Senhor Está próxima Irmãos Não se queixem uns dos outros Para que não sejam julgados O juiz já está às portas Irmãos Tenham os profetas Que falaram em nome do Senhor Como exemplo de paciência Diante do sofrimento Como vocês sabem Nós consideremos felizes Aqueles que nos mostram Naqueles que nos mostraram Perseverança Vocês ouviram falar Sobre a perseverança de Jó E viram o fim Que o Senhor Lhe proporcionou O Senhor É cheio de compaixão E misericórdia Aleluia Eita Deus querido Deus está nos exortando aqui Sabe a quê? A não murmurar É exatamente Em 1 Pedro 3.11 Diz Afaste-se do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança E olha Jesus nos preparou Marcos 13.13 Ele disse o quê amor? Todos odiaram vocês Por minha causa Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Aleluia O que perseverar Até o fim Ganhará a coroa É da salvação Para que tenham toda a perseverança E paciência Com alegria Aleluia Tenha perseverança E é com paciência E com alegria Aquela história Eu estou triste Não É com alegria Então nós temos que ter Esses cuidados De Deus Para que a gente Possa lutar Às vezes Queremos desistir Sabe irmãos Há momentos na vida Que a gente quer Mas não é hora não Não é hora não A hora é de lutar A hora é de buscar A hora é de Louvar o nome do Senhor Vamos fazer a nossa oração Agora E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que nos ensine A perseverar Aleluia Nós vamos pedir a Deus Que nos ensine A esperar nele E esperar com paciência Maravilhoso Pai Esperei com paciência É o salmo 40 né amor Maravilhoso Pai Santo Deus Obrigada Jesus A tua palavra diz Deus Que nós temos que perseverar Perseverar Deus Também é esperar em ti É sim meu Pai Perseverar Deus É descansar Obrigada Senhor Descansar Deus Nos teus braços Descansar Deus Esperando a tua providência Confiando Pai Tão somente E nós estamos aqui Meu Deus Porque sabemos Que tu és fiel Fiel para cumprir Com tudo aquilo Que o Senhor tem prometido Por isso estamos Orando e buscando A tua presença Soberano Pai Eterno e poderoso Deus Queremos orar Como Jesus Cristo Aleluia Queremos obedecer Como Jesus Cristo Obedeceu Aleluia Queremos a tua direção Para as nossas vidas Para as nossas vidas Senhor Quando a gente quiser Fraquejar meu Pai Enche-nos da tua presença Enche-nos Deus Da tua presença Cheia de bondade De misericórdia Do Espírito Santo Nos dá Senhor A direção Para que sejamos felizes Pai Oh Pai querido Deus amado O Senhor Que ordenou A cabra montez Para que subisse As montanhas Tu és o Deus Que ordena Todas as coisas Tu és o Deus Que livra Do suicídio Deus Aqueles que estão Querendo tirar A própria vida Tu és o Deus Que abraça Teus filhos Com carinho tremendo Deus Para dar a eles Pai A prova do teu amor Tu és o Deus Que alimenta Tu és o Deus Que cuida Meu Deus Obrigado Deus Pela tua bondade Deus Obrigado Visita nesta manhã Todos Meu Deus Que estão buscando A tua face Todos Que estão precisando Deus Da tua mão estendida Do teu olhar Misericordioso Sim Paizinho Nós queremos Queremos Pai A beleza Que o Senhor Tem Senhor Queremos Que o Senhor Derrame Sobre cada um De nós Pai A tua misericórdia Pai querido Deus amado Que a gente Possa ver A tua presença Em todos os lugares Por onde nós Formos Sabe Para que Deus Para nos Enchermos Da tua presença Porque a tua Presença Senhor É que nos Traz Alegria Senhor Senhor Jesus Cristo É O nosso Exemplo De vida Quando teu Filho Buscava tua Faça Em todas As horas E nós Queremos Fazer o Mesmo Buscar o Teu Rosto Senhor Queremos Estar Diante De ti Meu Deus Sentindo A tua Presença Vivendo A tua Presença Enche Deus Da tua Presença A todos Que estão Agora Ouvindo Esta Mensagem Que sejam Todos Inundados Pelo Teu Poder Cheio Do teu Santo Espírito Deus Porque o teu Santo Espírito É que nos Fortalece Deus É o teu Santo Espírito Que nos Ensina Pai A caminhar Na vida E nós Queremos Caminhar Deus Caminhar De acordo Com a tua Santa E soberana Vontade Abençoa Deus Os teus Filhos Tuas Filhas Dá vitória A todos Eles E ergue No Senhor Para fazer A tua Santa E maravilhosa Vontade Abençoa Nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Teus Filhinhos E filhinhas Que com amor No coração Mantenha Tua obra Deus Pai querido Que o Senhor Jesus Cristo Esteja Clamando Por nós Meu Pai Senhor Que ele Possa Abençoar Senhor Estende a tua Mão E abençoa Cada Dizimista A cada Ofertante Deus Cada Um Senhor Que tem Propósito Com a Casa Do Pai Que as Mãos De Jesus Estejam Inclinadas Para abençoá-los Abençoa-nos Que tem Votos E propósitos Que desejam Ajudar Os que Compartilham Esta mensagem Os que Arranjam Novos Escritos Para o Seu Canal Nós Louvamos O teu Nome E agradecemos Obrigado Senhor Obrigado Por tudo Meu Pai Grande Poderoso É o teu Santo Nome E nós Agradecemos Em nome De Jesus Cristo Amém Muito bem Amados Muito obrigado Deus abençoe Vocês A gente A gente Se encontra Daqui a pouco No Cudo do Lá Com a Permissão De Deus E hoje É fonte Dos que Clamam Hoje Terça-feira Fonte Dos que Clamam Continue Bebendo Dessa Água É inesgotável É sim Amém Em nome De Jesus Obrigado Queridos Depois do Pastor Gabriel E o Bom dia Jesus Nós vamos Estar No Cudo do Lá Com a Permissão De Deus Eu e a Pastor Anja Fique na Paz Deus Abençoe Espírito Santo